Quando eu comecei a fazer stand-up, eu falava que eu tava sem transar desde 1984. Negra. E aí o Antônio começou a chegar a pessoa e falou assim... Ela tá sem transar mesmo? Porque eu tenho concurso, eu tenho casa própria. Mas aqui ó, na caruda, irmão. E o pessoal chegar pra mim e falar... Ô Ed, você não tem casa própria, Ed. O cara tem. O cara tá te dando cara. O cara tá indo pra casa, comida e roupa lavada. Ele tá querendo. Dois mil anos depois. Passou, acho que foi em 2021, né? Quando você começou a fazer stand-up. 22, quando eu estranhei no Balangandã. Ele carinhosamente me chama de madrinha. Eu acho isso muito fofo. Porque ele foi se apresentar no Balangandã. Numa noite que eu tinha lá, de opens. E eu contei essa história no palco. Eu dei Antônio. Bora dançar. E ele... Não. Eu tomei o topo. Eu sabia que autista tinha bom gosto. Mas não sabia que era tanto. Tá entendendo?